Resolva a equação diferencial, resolva, resolva a equação diferencial linear F duas linhas de X, F duas linhas de X, mais 2, F linha de X, mais F de X igual a, ó, seno de X. Me diga uma coisa, quem é o alfa nesse caso? E quem é o beta? É um, o beta é um. Então o número complexo é o número I, tá? Tá? Veja aqui, veja aqui, ó, é a equação... Ah, se você... Vamos logo resolver a homogênea, tá? A equação, qual é a equação característica? Qual é? A equação característica da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea aqui? Qual é? Não, a equação homogênea. 2, F linha de X, a equação característica, redação completa. Pra... Aí, vamos lá. Ah, agora me diga, a equação característica, qual é a equação característica? Qual é? É o 2, mais 2, 1, mais 1, igual a 0, tá certo? Dá, dá, equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Qual é? F2 linha de X, mais 2, F linha de X, mais F de X, igual a 0, possui uma raiz dupla, né? Não é? Possui... Quem é a raiz dupla aqui? Quem é? Possui uma raiz dupla, tá bom? Qual é a raiz dupla, qual é? Menos 1. O delta é 0, só tem uma raiz real, essa raiz, dita raiz dupla. Então, não tem raiz complexa, tá certo? Mas isso vamos deixar pra depois. Logo, a solução geral, FIgê, que eu vou chamar de FIgê, de quem? Bem, da equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, é dada por... Bom, bem, eu tenho duas soluções fundamentais. Uma é a E elevada a menos X e a outra, X vezes E elevada a menos X. E uma combinação linear delas, as suas combinações lineares formam o conjunto solução da equação diferencial linear homogênea. Ou seja, a solução geral é dada por isso aqui, qualquer que seja o X real, onde A e B são o quê? Constantes reais. Ótimo. Então, eu resolvi completamente a equação diferencial linear homogênea. Tá aqui. Agora, qual é o número complexo de novo? Qual é? I. É raiz da equação característica? Não. Tá certo? Como I não é raiz da equação característica, que é o alfa mais e beta, né? Que é o... O alfa, quem é o alfa, hein? É zero, né? Vou só botar aqui pra ressaltar, tá? Como o número complexo? Como o número complexo? Zero mais um I. Zero mais um I, né? O alfa é zero, ó. O alfa é zero. O beta é I. Tanto faz seno como cosseno, tá? Como o zero mais um I não é, claro que não é, não é raiz complexa da equação característica, o 2 mais PU mais Q igual a zero. A equação diferencial linear, não homogênea, possui uma solução PCP, uma solução PCP da forma... de que forma? PCP de X igual a quê? AA é elevado a alfa X, cosseno de beta X, ou seja, A cosseno de X mais B mais B seno de X, onde o quê? Onde A e B são números reais. Tá? E agora você vai derivar e jogar na equação pra ver quem é A e B. que tem uma dessa forma. Então como é que eu descubro quem é A e B? Quem é? A teoria diz que tem. Então como é que eu descubro? Derivo, jogo na equação e descubro quem é A e B. Tem-se. Vamos lá. Tem-se. Quem é a derivada primeiro? O quê? Quem é? Menos A. Cento de X. B. Cosseno de X. Qualquer que seja o X real. Quem é a derivada segunda? Hã? Menos A. Cosseno de X. Derivada. Menos B. Cento de X. Qualquer que seja o X real. E agora joga na equação. Porque você vai ter uma sequência de equivalência. Olha. FI P. Duas linhas de X. Mais o quê? Mais. É mais, é? Mais 2. FI P linha de X. Mais o quê? Mais. FI P de X. Isso aqui é igual a quê? Ao seno de X. Qualquer que seja o X real. Se somente X o quê, gente? Hã? Para lá. Se somente X. Menos A. Cosseno de X. Menos B. Cento de X. Mais duas vezes a derivada primeira. Mais duas vezes a derivada primeira. Então, eu fico o quê? Menos 2A. Cento de X. Mais. 2B. Cosseno de X. Mais. Né? FI P de X. Então, eu fico o quê? Mais A. Cosseno de X. Mais B. Cento de X. Que é FI P de X. Isso aqui tem que ser igual a quem? Cento de X. Qualquer que seja o X real. Mas isso é se somente... Então, como é que eu faço aí, hein? Eu agrupo. O que é que multiplica o seno? Hã? Bora lá. O que é que multiplica o seno? Vamos lá. Seno. O que é que tem seno? Aqui. Vai ter. Aqui. Esse aqui, ó. Cancela. Cancela, então fica o quê? Menos 2A. Menos 2A. Menos 2A de X. De X. E o que é que multiplica o cosseno? Né? Porque esse aqui foi embora coisa, né? De que é que multiplica o cosseno? Ainda que ele também é embora coisa. Hã? Ainda que ele também é embora coisa. Qual? Menos A cosseno mais A cosseno. Vai embora. É. Ah, sim. Isso aqui. Menos A cosseno mais A cosseno. Então fica o quê? Cosseno de X. Hã? Fica só 2B igual a B de X. Mais 2B cosseno de X. É igual a quê? Ceno de X. Ceno de X. Qualquer que seja o X real. Mas isso é se somente se... Qualquer que seja o X real. Mas isso é se somente se o quê? Ceno e cosseno são linearmente dependentes. Então é se somente se... Menos 2A igual a 1. E 2B igual a 0. É se somente se... A igual a menos 1 meio. E B igual a 0. Até aí. Assim... Tá bom? Assim... A é de L. A é de L. Possui... Solução... Particular... P cp... Dada por... Por quem? P cp de X igual a quê? E menos metade de quê? Do cosseno de X. Qualquer que seja o X real. Certo? Porque até aí é a solução particular. Se não tiver errado, encontro. Tá certo? Não é porque eu coloquei A, C, N e B, cosseno. Tá certo. Aqui eu coloquei A, C, N e B, cosseno. Então... Mas é a mesma coisa. X igual a menos metade do cosseno de X. Qualquer que seja o X real. Logo... Logo... A... Solução geral... A solução geral... P cg... Da... Equação diferencial linear não homogênea... É dada por... Dada por... Quem é a solução geral? Quem é? É a solução geral da homogênea. Onde é que está a solução geral da homogênea? Está aqui, ó. A elevada a menos X. A elevada a menos X. Mais o quê? BX elevada a menos X. Mais a solução particular da não homogênea. Qual é a solução particular da homogênea? Qual é? Menos 1 meio de quê? 1? Menos 1 meio do... Cosseno de X. Qualquer que seja o X real. Onde A e B são constantes reais. Está certo? Onde... A e B são o quê? São... Constantes reais. Entendido? Está aí, ó. E a receita qual é, hein? Qual é a receita? Qual é a receita? A receita é isso aqui. Se alfa mais e beta... Onde alfa e beta partem aqui. Se alfa mais e beta não é raiz complexa da equação característica da homogênea, associada no homogêneo, a solução particular é dessa forma. E se for solução particular? Desculpe. E se alfa mais e beta é raiz complexa? Então você vai buscar uma solução particular dessa forma. Ou seja, você pegou essa e multiplicou por X. Aí quando você jogar... Você jogar... Nessa conta aqui que você faz... Tudo que tem X coseno de X... X elevado a alfa X coseno de beta X... X elevado a alfa X seno de beta X... Vai morrer. Vai embora. Porque alfa mais e beta é raiz da equação característica. Isso está explicado nas notas, tá? Eu faço essas contas aí, eu não resolvo a equação. Se eu for ficar só fazendo teoria, eu não resolvo a equação. Ok? Entendido? Agora vamos ver um outro caso. Tá? É no caso que isso aqui é um polinômio de grau N. Tá? Então vamos lá. Apagar, hein? O caso agora é o seguinte. Também vou passar só a receita de bolo já. Não vou justificar, não vou dar a demonstração não. Tá? Então. Deixa eu... Pode deixar rodando aí, não mexe não. Não mexe não. Ó O próximo caso é Você tem P e Q Sejam P e Q reais Aí P P maiúsculo, viu? Um Polinômio De grau N De grau N, tá? Pode ser inclusive grau N igual a zero Polinômio não nulo De grau zero Uma constante, né? E A equação diferencial F duas linhas de X Deixa eu trocar aqui Quer ver? Que E a equação diferencial F2 linhas de X mais P F linhas de X mais Q F de X igual a P de X. P é um polinômio de grau N. Então a receita de bolo é o seguinte, aí você vai pegar, A seja a equação diferencial linear homogênea F2 linhas de X mais P F linhas de X mais Q F de X igual a zero. Então a receita é o seguinte, Se Q é diferente de zero, ou seja, se o zero não é raiz da equação característica, porque a equação característica é o 2 mais PU mais Q igual a zero. Então se o Q é diferente de zero, basta olhar o Q é diferente de zero, Então a equação diferencial linear possui, a equação diferencial linear, essa daqui, não homogênea, possui uma solução particular FIPE, FIPE, tá certo? Possui uma solução particular FIPE, PICIPE dada por, PICIPE de X igual a NX elevado a N mais A1X mais A0, possui uma solução particular que é um polinômio de grau N, dessa forma. Pode ir atrás que vai. Por quê? Está explicado, está justificado na teoria. Agora, se o Q for zero e o P for diferente de zero, se o Q for zero, então, a equação diferencial linear possui uma solução particular, particular, PICIPE da forma. A forma é a seguinte, ou seja, o zero é raiz, mas não é raiz dupla, tá? Da equação característica. Então, possui uma solução particular da seguinte forma. Você pega essa daqui, multiplica por X, igual a X vezes o quê? E o outro caso é simples. SP e Q são nulos. Se os dois são nulos. Aí é óbvio. Então, a equação diferencial linear possui uma solução, uma solução PICIPE da forma PICIPE de X igual a quê? X ao quadrado, exatamente. Pode, pode ir atrás e você vai achar uma solução dessa forma. Vamos logo, vamos logo aplicar isso. Pronto. Isso.